A Tânia, qual é o ponto da montanha? Ai, 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 ponto da montanha, hein? Eu vou passar o ponto da montanha pra vocês, mas eu vou aconselhar vocês a não mexer nele, tá? Se você mexer sem o conhecimento, se você mexer no ponto da montanha sem conhecimento, vai dar ruim. Vai dar ruim, você vai desarmonizar o seu cliente. Então você precisa trabalhar muito a confiança, entender o processo do ponto da montanha pra poder trabalhar com ele. Porque de repente vocês vão nesse ponto sem saber onde que é, começam a apertar, massagear, pensando que tá ajudando e tá atrapalhando. Então eu vou dizer onde é, pra você saber onde é, pra se você passar por ele, pra você não ficar cutucando se você não tem conhecimento. Aí vocês peguem aqui no pé de vocês, assim, tem um ossinho saltado. Aqui tem um V invertido, imagine uma montanha, parecendo uma cabana, parece uma cabana. E aqui tem um ossinho aqui, saltado. Pega no pé de vocês. Quem já apertou aqui, ó, tem um ossinho, uma pontinha. Quem tem o pezinho mais magrinho, normalmente esse ossinho fica bem saltado. Esse ossinho aqui é o pico da montanha. É o pico da montanha, tá? Então eu não sou bom no desenho, então vocês vão ter que se ajudar aí, ó. Aqui, ó. É onde eu pedi pra vocês apertarem. A identificar, não é pra apertar, é pra identificar. Se fuçar sem conhecimento, vai dar problema, hein. Depois eu vou falar que não avisei, hein. Tá bom? Aqui é porque tem que dar uma montanha. Tô aqui. Eu vou pedir pra vocês, escorrega o dedo assim, ó. O dedo, ele cai, dá uma forçadinha assim, ó. O dedo cai aqui, ó. Ó. O dedo cai. E procura onde caiu, você pegar e apertar pra dentro. Como se você quisesse entrar debaixo da montanha. Quem pegou aqui, ó. Um centímetro pra lá, um centímetro pra cá, bem aqui embaixo, assim, ó. Como se você quisesse entrar, como se essa montanha tivesse uma caverna. Você desceu no pé da montanha, e no pé da montanha tem uma caverna. Então, procura pra lá, pra cá. Como se você quisesse colocar o dedo dentro da montanha. Normalmente dói bastante. Esse local aqui é o... É onde o bicho mora. É onde a coisa acontece. Tá? Então, aqui no mapa, eu chamo de caverna esse local. Caverna é o local onde a gente se esconde, sabe? Na nossa primitividade, a gente se escondia aqui, ó. A gente morava aqui, nas cavernas. A gente se escondia nas cavernas. Quem tá com medo de alguma coisa, quem não quer se mostrar, quem quer se defender do mundo hoje, procura ficar onde? Ficar na caverna. Ficar escondido. Não quero sair. Tenho medo. Fico ali, escondido. Né? Escondido. Feito um bicho. Tá? Feito um bicho. Eu for lá e cutucar sem saber. Se eu vou lá na caverna, simplesmente pegar a pessoa, arrancar lá de dentro pra fora, vai dar certo? Não vai dar certo. Não é assim que faz. Eu não posso entrar numa caverna e ir lá de qualquer jeito, arrancar a pessoa lá de dentro. Não posso. Não devo. Tá ruim. Dá problema. Desarmoniza tudo. Sabe? Desarmoniza. Vira um auê. Então, pra você chegar aqui, primeiro você tem que estar com a confiança muito bem trabalhada. Se a confiança não tá muito bem estabelecida, você vai entrar aqui querendo tirar a pessoa lá de dentro e ela, como ela não te conhece, como ela não te pertence ainda, olha só o que eu falei. Como ela não te pertence ainda como terapeuta, tá? Vocês sabem o que eu tô falando, porque vocês são terapeutas ou são aprendizes, né? Querem aprender. Como ela ainda não te pertence, como ela ainda não se deu pra você, terapeuticamente, se você for lá, ela não vai querer sair. E aí vai dar mais problema. Vai criar mais resistência. Então a confiança tem que estar estabelecida pra você trabalhar esse ponto. E aí, quando você for trabalhar esse ponto, você vai conversar com o seu cliente e explicar isso que eu tô explicando pra vocês. Como assim, Roberto? É isso. É assim que eu faço. É assim que eu ensino. Mas como a aula de hoje não é disso, eu só tô explicando pra vocês não fazerem. E aí Obrigado.